Foi divulgada hoje a relação das obras do Programa Nacional do Livro Didático para 2016. São publicações de alfabetização, matemática, artes, ciência, geografia, história, língua portuguesa e assuntos regionais. Neste ano, mais de 18 milhões de alunos de mais de 77 mil escolas estão sendo atendidos, um investimento de 832 milhões de reais.